Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre o Shotcut, o editor de vídeo que eu uso nos meus vídeos. Estava aqui editando e eu me deparei com essa palavra aqui, deprecated, entre parênteses. O que significa isso? Significa que, por decisão dos desenvolvedores, ou por falta de uso, ou por reclamação dos usuários, os filtros que estão aqui com deprecated, entre parênteses, eles serão removidos. Então, se você pega em uma outra versão, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a vários anos, e você está acostumado, ah, sei lá, vou colocar aqui, tamanho e posição, tiver aqui deprecated, tiver aqui do lado direito aqui, entre parênteses, deprecated, significa o quê? Que essa função vai deixar, tem duas opções, ou ela vai ser excluída, ou ela vai ser substituída por outra. Tá, não é o caso do size position, que não tem nenhum sentido, é o que eu mais uso. Vamos lá. Deprecated, ou seja, estes aqui, foram decididos que na próxima versão, dos shotcut, eles não vão existir mais, ou eles vão ser, efetivamente, vamos ver aqui, os quatro exemplos que eu tenho. Ó, ruta e traz ar. É um negócio, eu acho interessante para fazer a transição, esse filtro. Porque aqui, ó, você pega transição de um vídeo para o outro. Então, aqui, ó, ele pega você está lá falando de um assunto, está lá no vídeo e tal. Aí, não, aqui precisa um pouquinho mais de escala, porque ele fica do tamanho pequeno. Pera aí. Então, esse aqui é páginas, você quer fazer uma desconstrução. Você vai aumentar essa informação aqui. Ticlinismo, talvez, a densidade aqui. Ó, você vai, pega aqui, o vídeo certinho, aí você vem aqui e aumenta, ó, desaparece, faz um... Aí você passa para a outra parte do vídeo. aqui é de cidade, é o negócio de sair da tela, ó. Então, aparentemente interessante para fazer transição, esse filtro. Vamos procurar. queria perguntar vocês utilizam esses filtros, ó. Vamos tirar aqui o áudio que não interessa. E vamos aqui, ó. Ah lá, também acho interessante para fazer uma transição, ó. você vai lá, vira aqui e aí desvira no começo do outro vídeo. Né? Certo. Eu vi o pessoalzinho lá do Shotcut, eles me disseram que não tem como texto. Tá. Então, a gente vai diminuir o texto para caber na tela. Ó. Lá se fica mais profundo, menos profundo. Eu não sei o que que é o Tilt, ó. Então, você faz movimentação. Ó. O que que é horizontal? Ah, vamos descentralizar. Vertical também, ó. Vertical você muda. você tem outras letras, outras fontes, né? Também nunca utilizei, alguém já utilizou aí. Eu, particularmente, nunca utilizei nenhum dos filtros nenhum desses quatro filtros. Mas eu gostei desse para fazer transição no final de um vídeo para começar do outro. Ah, eu tenho que fazer um arquivo HTML, e aí eu jogo aqui e aparece o texto HTML. Então, também nunca utilizei. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já utilizou algum desses filtros. Tem algum comentário, sugestão, dúvidas sobre shortcut, deixe aqui embaixo também. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui, todas as nossas redes sociais é tudo conteúdo animal. Nós temos agora o clube de membro, ou seja, se você gosta do conteúdo, o conteúdo te ajuda. Nós temos lá planos pagos, três planos com recompensas, menções e outras facilidades do membro. Você dá uma olhada qual cabe no seu orçamento ou quanto você acha que vale o conteúdo do canal. Vai lá, seja membro. Bom, é isso. que eu queria mostrar. Agora eu vou continuar minha edição do videozinho aqui. Agora, seriamente, né? E até o próximo vídeo, barra live, que a gente tem os dois no canal. Fui. E aí, Obrigado.